O jogo foi contra o Godoy Cruz da Argentina, jogadaça de Eugênio Mena. Júnior Fernandes dividiu com o goleiro antes de marcar 1 a 0. O segundo gol foi de Lorenzetti depois do escanteio. O terceiro saiu também no jogo aéreo. De novo, centroavante Júnior Fernandes. Agora, olha só o passe de Diego Vilar. Gol de Leonardo Cigalli. Cigalli para o Godoy Cruz. O quarto foi outro gol de Júnior Fernandes. Henriquez Iturra fez o último do jogo. Final 5 a 1 para a Laú.